Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sul Agro e hoje nós vamos falar sobre o aumento dos casos de raiva na regional de Cascavel. A gente já falou no Portal Sul Agro que neste ano os casos já ultrapassaram todos do ano passado inteiro e nós estamos no mês de junho. E isso gera muita preocupação. Por conta disso, uma palestra de alerta e também de orientações foi realizada na sede do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Na verdade, Cascavel é uma região de endemias, que geralmente acontecem surtos, às vezes de ataques de morcegos hematóficos e aparecimento de casos de raiva. Então é importante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na divulgação, no treinamento e atualização dos profissionais ligados à parte de órgãos públicos, como a DAPAR, o IDR, os responsáveis técnicos de laticínios, responsáveis técnicos ligados ao agronegócio, que são responsáveis por essa difusão junto aos produtores e seus clientes dessa importância do controle e a vacinação para evitar essa doença, que é plenamente evitada através da vacinação desses animais que são suscetíveis, como bovinos, ovinos, suínos. Mas a vacinação hoje, elas têm uma campanha de vacinação de bovinos, para que nós possamos fazer uma cobertura e proteger esses animais, nossos animais de produção, dessa vírus da raiva. E a recomendação da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a DAPAR, é que todos os bovinos nesse ciclo aqui da região sejam vacinados para evitar que sejam leve prejuízos e, às vezes, até problemas, às vezes, de saúde pública, que possam, às vezes, algum produtor se contaminar com animais que estejam infectados. Essa é a ideia do Conselho de Sanidade, de trazer esses treinamentos, essa atualização profissional, essa mobilização e essa divulgação, ao mesmo tempo, em todos os setores, para que o produtor chegue a essa informação através da mídia, também essa informação da prevenção. O melhor caminho é a prevenção contra a doença. Estou aqui em Cascavel, atendendo a um convite dos colegas da região, pelo fato de que nós já estamos, esse ano, com mais de 25 focos de raiva dos herbívoros. E como a raiva é uma doença fatal, ela é considerada uma zoonose, pois ela passa dos animais para os seres humanos e não tem cura, nós estamos aqui para falar um pouco mais dessa enfermidade e pedir, né, alertar aos produtores que vacinem seus rebanhos, porque a vacina é a única maneira de combater a doença do exército. É isso, gente, mais um vídeo aqui no canal do Portal Suagro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!